No último sábado, dia 22, o abrigo de idosos Lucas Horn, em Cajazeiras, completou 20 anos de reabertura. A data foi celebrada com uma missa especial presidida pelo bispo Dom Francisco de Sales e um coquetel com música ao vivo. Parentes e amigos dos idosos, além da comunidade que ajuda na manutenção do local, lotaram o abrigo para acompanhar a missa, a festa e a inauguração da placa comemorativa dos 20 anos. O abrigo de idosos Lucas Horn foi fundado em 1973 pelo padre Giuliano, então administrador da paróquia São João Bosco, e pelo casal de italianos Andrés Horn e Ivana Horn. O nome Lucas Horn é em homenagem ao filho do casal. Acontece que 10 anos após a fundação, ele foi fechado e passou 14 anos inativo, voltando a funcionar somente em 1996. Hoje, a casa mantém 20 idosos sob os cuidados de uma equipe dedicada, tanto na manutenção do local, quanto no tratamento dos moradores. Pois é, é uma alegria estar com todo esse povo aqui, comemorando esses 20 anos de luta, de garra, mas que todo mundo, todo mundo aqui presente, todo mundo esteve sempre presente. Então isso para nós é uma alegria muito grande, é uma satisfação que a gente, eu não sei nem se eu vou dormir hoje, de tanta alegria. Só tem o que comemorar. Só temos o que comemorar, somente. Nós sentimos aqui, não como um trabalhador, mas como um agraciado de Deus por nos ter colocado aqui no abrigo. Servir a esse abrigo é uma felicidade muito grande. A gente não cansa, a gente não abusa, a gente não se sente passado no tempo. Você trabalhando com esses idosos em prol da dignidade deles, do bem-estar e o carinho aos idosos, a gente se sente rejuvenescido. Então esses 21 anos de trabalho aqui, 20 anos de funcionamento, a gente se encontra com a mesma disposição, com o mesmo ano para continuar por mais o tempo que Deus nos permitiu. A partir de hoje, a partir desse momento, eu já posso dizer, eu adotei esta causa. Então, como secretária de saúde, a partir do dia 1º de janeiro, já conversei, nós vamos manter um feedback com o abrigo dos idosos, através de fato e do seu presidente. E queremos não só fornecer dados de dinheiro, questão monetária, mas fazer um trabalho de assistência à saúde do idoso, que é tão pouco valorizada. O idoso precisa de um atendimento básico, muito importante, e de uma prevenção muito maior ainda, com a questão das doenças, a prevenção de fraturas, a fisioterapia, o atendimento básico da saúde, como a gente vai adotar esse abrigo dos velhos, dos idosos. Então, tenho certeza, tenho certeza, cajazeirense, tenho certeza, mulheres, tenho certeza, idosos, que vocês terão o apoio da Secretaria de Saúde e do governo, no nome do prefeito, quando assumir, José Aldemir. Vamos sim, dê um olhar especial, carinhoso, muito carinhoso para os idosos. Obrigado. Obrigado.